Olá, internet! Quem aqui também adora histórias de crimes reais? Pois é, meus anjos. Ultracrime tá em alta. Dá gatilho? Dá. Mas eu não vou mentir que eu amo saber sobre essas coisas de casos reais. Planos mirabolantes, assaltos super elaborados. Coisas que aconteceram, detalhes, entendeu? Aquela coisa que dá um medinho. Bom, mas o que todo mundo tem falado é sobre filmes, séries e documentários inspirados em crimes reais, né? Mas vocês sabiam que o contrário também acontece? É, queridos, tem crime na vida real que é inspirado em crime fictício, sim! Esses crimes que tentam copiar outros, tem até um nome, que são os copycats. Por isso, eu decidi trazer aqui uma lista de crimes reais que foram inspirados em filmes e séries famosas. Então bora? Eu já vou deixar aqui o alerta de gatilho. Porque existem casos bem pesados e que podem ser sensíveis. Eu ainda tentei dar uma amenizada aqui nessa lista. Porque eu tinha umas coisas mais pesadonas, entendeu? Daí eu falei assim, vamos mais levinho, entendeu? Eu sei que vocês gostam desses vídeos aqui no canal, quando eu trago uma coisa mais mórbida. Então assim, não quis pegar tão pesado. Mas se vocês curtirem, de repente façam uma parte dois. E eu tive a ideia desse vídeo, porque agora em junho saiu a sentença de um caso de copycat. E foi um crime inspirado na minha série favorita, que é Breaking Bad. O crime foi cometido por George Knight, em outubro de 2020 na cidade de Rochester, no Reino Unido. E segundo o jornal Canton Line, o George convidou o Stephen Chapman, de 38 anos, pra sua casa na noite de 23 de outubro de 2020. Os dois já se conheciam, porque o George comprava drogas de Stephen pra revender. E naquela noite, eles se encontraram justamente pra isso. Segundo o depoimento que George deu pros policiais, os dois tiveram um desentendimento, e Stephen teria ameaçado a família de George. Aí o que o George fez? Subiu pro andar de cima da sua casa ali, com a desculpa de que ia pegar o dinheiro pra pagar a droga e tudo mais. Mas na verdade, catou uma faca. E aí, deu no que deu, e o George deu uma facada em Stephen, que morreu na hora. No depoimento que o George deu pra polícia, ele disse que ficou com medo de ligar pras autoridades. E aí, os amigos de Stephen podiam fazer alguma coisa contra a família dele. Então o que ele fez? Ele teve a grande ideia de dissolver o corpo do cara em ácido, pra que ele não fosse achado. Agora, o fã de Breaking Bad sacou onde ele ia chegar, não é mesmo? Não era só pra fazer as drogas. O George confessou que a ideia surgiu por causa daquele episódio da primeira temporada da série, em que o Walter White e o Jesse Pinkman usa um ácido pra decompor o corpo de uma pessoa, uma cena icônica. Só que em Breaking Bad, tudo acabou dando errado. O que aconteceu? O Jesse tinha que ter embrulhado o corpo em plástico, já que o ácido não corrói o material. Mas ele não fez isso, então o que aconteceu? Além de não ter decomposto o corpo, o ácido ainda corroeu a banheira que o corpo tava e o piso. E chegou até o andar de baixo da casa, assim ó. Caiu todo o teto, é uma cena icônica. Aí na vida real, o George se achou muito esperto, né. Ele checou na internet essa história aí de que tinha que usar o plástico na hora do processo de corrosão do corpo. E também foi buscar o tipo de ácido, tudo que ele tinha que usar. Então ele pegou uma lixeira grande do seu vizinho e colocou o corpo lá dentro com o ácido. Mas, gente, ele não checou. E o corpo não se decompor totalmente. E aí, o que ele fez? Em vez de ficar esperando pra ver se o corpo ia se decompor, ele foi pra uma festa, o auge. Clima bom, né, pra curtir uma festinha? No dia seguinte, a família e os amigos de Stephen chamaram a polícia e disseram que o cara tava desaparecido. Aí a polícia descobriu que o George foi uma das últimas pessoas a encontrar ele vivo, ligou pra ele. Mas ele disse que os dois tiveram um encontro super rápido e que não rolou nada demais. Só que os conhecidos do Stephen foram por conta própria até a casa do George tentar encontrar alguma coisa que podia incriminar ele, né. E viram que ele saiu correndo, fugindo. Isso parece muito um filme, né, de true crime. Mas não, é uma história real. Aí a polícia revistou a casa toda encontrou roupa ensanguentada, droga, celular e o cartão de banco do Stephen aí não teve jeito, né. No dia seguinte, o corpo foi encontrado na lixeira e George foi acusado de assassinato. A polícia descobriu, inclusive, depois que George é mesmo muito fã de Breaking Bad. E segundo o Metro Online, ele já teria tentado fabricar a metanfetamina do Walter White. E o nome do Walter White era sua senha em alguns sites. E ele foi considerado culpado, né, agora no dia 9 de junho de 2021. Mas aguarda pra fazer exames psicológicos que vão determinar qual tipo de pena ele vai pegar. E um dos filmes que gerou a maior quantidade de copycats pelo mundão é, com certeza, Assassinos por Natureza. Dirigido por Oliver Stone e com o roteiro do Tarantino o filme estreou em 94 e conta a história de Mickey e Mallory. Um casal que saem numa viagem de carro e a cada local em que eles param, eles matam praticamente todo mundo que encontram. Mas o lance é que o casal sempre deixava uma pessoa viva pra que ela passasse adiante tudo o que tinha acontecido. E aí, isso vai criando uma aura de celebridades em torno dos dois, né. Principalmente pela imprensa sensacionalista, essa era a ideia do casal. O filme, na verdade, é uma grande crítica a essa glamorização da violência e o fato de serial killers e assassinos se tornarem pessoas famosas depois de cometerem crimes. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Só que teve gente que não entendeu a crítica e levou o filme ao pé da letra. O primeiro crime que ganhou a mídia e foi relacionado ao filme rolou em março de 95. Um casal de namorados, chamados Sarah e Ben, os dois com 18 anos assistiram ao filme várias vezes, até que decidiram copiar. Eles saíram numa viagem de carro e ao parar no Mississippi roubaram e assassinaram um empresário chamado William Savage com dois tiros no rosto. No dia seguinte, em Louisiana, eles atiraram em uma vendedora de uma loja de conveniência que não morreu, mas ficou tetraplégica. A polícia demorou alguns meses pra investigar recolher imagens de câmeras de segurança até que em junho encontrou o casal que confessou o crime. O Ben, inclusive, continua preso até hoje, pelo que se sabe. E a Sarah tá sob liberdade condicional desde 2010. O caso repercutiu muito na época, principalmente porque o empresário que faleceu, William Savage era amigo do escritor John Grisham, que é bem famoso. E o autor se posicionou contra o filme Assassinos por Natureza dizendo que os criadores deveriam dividir a responsabilidade pelo crime com os próprios assassinos. Na época em que Sarah e Ben cometeram o crime Assassinos por Natureza já tinha uma fama bem ruim porque no ano anterior, um adolescente matou um amigo. E ao se render, ele disse que queria ser famoso igual as personagens do filme. A família daquela vendedora, que foi vítima do casal também processou o diretor, Oliver Stone, e a produtora, Time Warner. Mas no final, eles foram considerados inocentes. Porque a justiça afirmou que não tem provas de que o diretor ou o filme tinham a intenção de incitar a violência. O juiz que inocentou a produtora e o diretor também se apoiou na primeira emenda da Constituição Americana que defende a liberdade de expressão. Inclusive, essa é uma grande discussão e muito polêmica que existe na indústria no geral. Porque muitas vezes, quando acontece um crime desses culpam não só quem cometeu o crime como também filmes, séries ou jogos violentos que de alguma forma estavam relacionados ao criminoso. Ah, outro crime famoso que tem uma conexão com assassinos por natureza e que é polêmico nesse sentido é o Massacre de Columbine, que aconteceu em 20 de abril de 1999. O crime foi cometido pelos adolescentes Eric Harris e Dylan Klebold que entraram armados na escola que estudavam a Columbine High School, no Colorado. E assassinaram 13 pessoas, deixando mais de 20 feridas. E se suicidaram na sequência. Em várias passagens do Diário dos Dois foram encontradas as referências ao NBK, Natural Born Killers que é o nome original do filme. Por exemplo, o Eric se referiu ao Dia do Massacre como a Sagrada Manhã de Abril do NBK. Mas esse é um caso que também ligaram ao crime a influência de jogos de videogames super violentos. O fato é que o próprio Massacre de Columbine ficou famoso até por ter popularizado o termo bullying na época depois dos boatos de que a dupla de estudantes agiu como vingança por sofrerem bullying na escola. O crime, inclusive, rendeu um documentário bem famoso o Tírios em Columbine, que passou no cinema e até levou um Oscar. E também o crime inspirou outros crimes pelo mundo como o Massacre em Realengo e em Suzano, aqui no Brasil. Bom, esses crimes são bem intensos, bem tristes. Então vamos pra uma coisa mais leve? A nossa querida e amada saga Crepúsculo também rendeu alguns casos bem inusitados, meus anjos. Segundo The Sun, por volta de 2009 um ano depois do primeiro filme da saga ter sido lançado uma menina de 13 anos em Iowa, nos Estados Unidos foi mordida na mão por um colega! Vocês já viram onde eu vou chegar, né? Até aí tudo bem, como diz aqui as meninas do modus operandi. O vice-diretor da escola, então, começou a investigar o incidente e descobriu que o menino, também de 13 anos tinha mordido mais de 10 colegas da escola, não só aquela menina. E ainda segundo The Sun, quando a escola entrou em contato com o pai do menino pra falar o que tava acontecendo ele simplesmente disse com a maior naturalidade que seu filho não queria machucar ninguém e que só tava fazendo isso por causa de Crepúsculo. Que envolve o quê? Mordida de vampiro. Será que ele achou que era um vampiro? Aí depois disso tudo, o menino foi mandado pra um centro de detenção juvenil mas não tem informação aí sobre quanto tempo ele ficou lá o que aconteceu depois... Mas ó, calma que esse não foi o único caso aleatório envolvendo Crepúsculo, não. Segundo o portal da CBS, uma menina de 15 anos da Flórida apareceu com marcas de mordida pelo corpo em 2011 e disse pra mãe e pra polícia que tinha sido atacada por um vampiro enquanto tava correndo, fazendo um Cooper. Claro que a polícia não encontrou nenhuma evidência sobre esse ataque do vampirão, não é mesmo? E a menina confessou que na verdade as mordidas foram feitas pelo namorado de 19 anos. Um policial disse pra CBS que a menina era muito fã de Crepúsculo e ela e o namorado estavam fazendo uma encenação fingindo morder um ao outro. Gente, aí ela levou a FIC além, né, porque ela foi falar pra mãe e pra polícia. Bom, a menina foi indiciada por falso testemunho e o namorado não sofreu nenhuma acusação. As ideias, gente! Quando a FIC vai longe! Clube da Luta é um dos clássicos contemporâneos do cinema que até hoje levanta muitas discussões e que também motivou um crime. É um filme de 1999, de David Fincher e conta a história de um homem deprimido com seu trabalho e que sofre de insônia. Até que um dia, ele conhece o vendedor de sabão, Tyler Durden e juntos eles fundam o Clube da Luta, que é um grupo em que homens descarregam as energias lutando uns contra os outros. E que aos poucos vai se tornando cada vez mais um grupo meio que anarquista. Contra o capitalismo, o consumismo e as grandes corporações. Muito que bem, vamos ao crime que aconteceu em 25 de maio de 2009 data do Memorial Day lá nos Estados Unidos que é ofereado pra honrar os soldados americanos que morreram em serviço. Bom, na madrugada desse dia, uma bomba caseira explodiu do lado de fora de um Starbucks no Upper East Side, em Nova York. A polícia afirmou que a bomba era bem poderosa que poderia ter machucado bem seriamente quem estivesse ali por perto na hora. Mas felizmente, não tinha ninguém por ali e apenas quebrou os vidros da loja, danificou um banco que tava ali próximo mas ninguém ficou ferido. No dia seguinte, a polícia prendeu o adolescente Kylie Shaw de 17 anos pelo crime. E segundo a revista Complex, o Kylie disse pra alguns amigos pra eles ficarem de olho no noticiário do Memorial Day e tal. E um desses amigos ligou pra polícia quando viu a notícia da explosão. Bom, a polícia revelou que o plano de Kylie era lançar o seu próprio Projeto Caos que era um plano do Tyler no filme, né, pra sabotar grandes corporações destruindo propriedades. A polícia descobriu que o Kylie era muito fã do filme e tinha criado até o seu próprio Clube da Luta em que ele e os amigos saiam no soco em vários lugares da cidade até no Central Park. Ele só esqueceu que a regra número um do Clube da Luta é não fale sobre o Clube da Luta. Foi falar sobre o Clube da Luta pra outras pessoas, deu no que deu. Tyler não estava errado. E o Starbucks também não foi um alvo por acaso, não. Porque no Clube da Luta, a empresa é o símbolo dessas grandes corporações. Tanto que em várias cenas do filme, o símbolo do Starbucks aparece ali, né. Porque é proposital, pra mostrar que esse sistema tá presente na vida dos personagens. Bom, e se o caso tivesse ido pro júri o garoto podia ter pego até 15 anos de prisão. Mas como ele se declarou inocente ele foi acusado de incêndio culposo e posse criminosa de arma. E acabou cumprindo uma pena de três anos e meio, sendo liberado em 2013. Quem aí não assistiu La Casa de Papel e pensou será que eu conseguiria roubar um banco que nem eles? Muito que bem, teve gente que não só pensou como foi lá e tentou fazer. Sim, La Casa de Papel já inspirou alguns assaltos ao redor do mundo desde a sua estreia em 2017. O primeiro crime inspirado na série rolou em abril de 2018, no Chile quando um grupo de 10 assaltantes explodiu um caixa eletrônico em Santiago com o plano de roubar toda a grana. Só que o detalhe que deixou a cidade chocada foi que eles estavam usando os mesmos macacões vermelhos dos protagonistas da série. Mas sem as máscaras de Salvador Dalí. O roubo flopou, porque a polícia chegou até o local muito pouco tempo depois da explosão. E aí rolou uma troca de tiros ali entre os assaltantes. Um deles ficou ferido, dois foram capturados e os outros fugiram. Depois, os assaltantes confirmaram que o assalto e as roupas foram inspiradas em La Casa de Papel mesmo. E tem mais, em agosto de 2018, também no Chile outro grupo foi detido usando roupas e máscaras iguais às dos protagonistas da série. Os assaltantes roubaram um caminhão de uma empresa de cigarros mas a polícia logo localizou a casa em que eles estavam e apreendeu armas, drogas e as clássicas roupas inspiradas na série. Outro crime, inspirado em La Casa, rolou na Turquia. Cinco assaltantes roubaram cerca de 80 mil dólares em eletrônicos de 13 lojas diferentes em Istambul e nas Redondezas. Os três assaltos rolaram num intervalo ali de dois meses. E em todos, os assaltantes estavam usando máscaras e luvas. Quando eles foram detidos pela polícia eles afirmaram que também tinham se inspirado na série. E você achou que não ia ter história dessa no Brasil não, né, meus anjos? Os que fizeram funk de La Casa de Papel. No final de 2020, rolou um assalto muito tenso em Criciúma, Santa Catarina, em que um grupo de mais ou menos 30 assaltantes, todos com armas muito poderosas cercaram a região central da cidade, fizeram reféns e roubaram mais de 120 milhões de reais de um banco do Brasil. Tudo isso segundo o G1. Esse caso repercutiu muito no ano passado principalmente porque a galera cobriu tudo que tava acontecendo em tempo real no Twitter. Eu fui Otávio, acompanhei tudo na maior tensão. Um dos momentos que mais repercutiu foi quando o morador filmou uma rua ali da cidade que tava cheia de nota de dinheiro no chão. Aí logo lembraram daquela cena na terceira parte de La Casa de Papel em que os assaltantes mandam um dirigível pro meio da cidade e fazem chover dinheiro. É claro que em outras proporções, né? Mas também rolaram muitas comparações com os filmes Uma Noite de Crime ou The Purge. O que eu achei muito mais parecido por todo esse terror que eles fizeram na cidade. Ficou todo mundo em casa, sem sair com aquele medo, aquele pavor de sair de casa e os caras tocando terror na cidade, né? Então eu acho que parece mais, mas credo. É tudo especulação e tudo o que comentaram na internet mesmo. Não é nada oficial. Além de La Casa de Papel, um filme de roubo que motivou alguns assaltos aí ao redor do mundo foi Onze Homens e um Segredo. Onze Homens e um Segredo é estrelado por George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon sendo o primeiro filme de uma trilogia que conta a história de um grupo de assaltantes talentosos, digamos assim. No primeiro filme, eles planejam roubar os maiores cassinos de Las Vegas. Eles fazem tudo com técnicas muito inteligentes e estratégicas. Bom, um dos grandes crimes que se inspiraram em Onze Homens e um Segredo rolou em novembro de 2008, na cidade de San José, na Califórnia. Segundo o canal NBC, três homens passaram meses planejando um assalto ao Wells Fargo que é uma empresa que presta serviços financeiros, tipo banco, investimentos e tal. O crime foi cometido por três homens chamados Alan Vu, Brian D. Guzman e Armando Mendes. Sendo que dois deles trabalhavam na unidade da Wells Fargo, que foi roubada. Um deles era gerente da unidade e o outro era um dos funcionários. Então o que eles fizeram? O outro homem que não trabalhava na empresa se disfarçou com óculos de sol e um boné e fingiu estar assaltando os dois que trabalhavam no banco. Aí ele levou os dois funcionários pro cofre e obrigou eles a abrirem o cofre. Aí um dos que trabalhava no banco colocou uma grande quantia de dinheiro dentro da mochila e foi embora. A estratégia foi bem inteligente, porque além desse cara estar disfarçado era mais difícil de suspeitar, né, que os próprios funcionários ali estavam envolvidos no assalto. Segundo informações da polícia, eles conseguiram roubar pelo menos 100 mil dólares. Mas no fim, o plano não foi tão inteligente assim. E ao contrário do filme, em que os assaltantes não são encontrados a polícia chegou até eles apenas 14 horas depois do roubo. E aí, quando eles foram pegos pela polícia os três confessaram o crime e a inspiração no filme. E aí, eles foram presos imediatamente. Outro crime envolvendo 11 Homens em Segredo rolou em novembro de 2012, na Índia. Segundo o portal India Today, quatro homens roubaram cerca de 30 mil dólares de um banco na cidade de Khompoor. E só em dezembro, a polícia conseguiu encontrar os assaltantes e recuperar parte do dinheiro roubado. Olha a sagacidade! Os assaltantes colocaram fita crepe nos dedos pra não deixar digital. Conversaram uns com os outros apenas usando fones de ouvido. E depois do assalto, destruíram os celulares e os chips. E assim como o outro caso que eu contei agora os assaltantes confessaram o crime e disseram que a inspiração foi sim, 11 Homens e um Segredo. E agora, só mais um detalhe que não foi um crime inspirado mas tem a ver com o filme. Em 2004, pra promover o lançamento de 12 Homens e outro Segredo, a continuação da franquia, a produção achou que seria uma boa ideia fazer um evento durante o Grand Prix de Mônaco que é um dos grandes eventos da Fórmula 1 que acontecem durante o ano. E aí, o que aconteceu? A equipe pegou dois carros da Jaguar e colocou um diamante enorme avaliado em mais de 400 mil dólares colado na frente de cada um dos carros. Segundo a DQ, logo no começo da corrida, um dos carros bateu e o motorista foi desclassificado, só que o carro só podia ser removido da pista duas horas depois da corrida por causa de regulamentos de segurança. E aí, o que aconteceu? Quando o carro finalmente foi pra garagem eles perceberam que o diamante não estava mais lá. E mesmo depois de algumas buscas, não foi mais encontrado. E aí, existem algumas especulações sobre essa história. O óbvio é que durante esse tempo que o carro ficou lá, né esperando pra ir pra garagem, alguém pode ter pego o diamante. Só que é muito estranho, muito misterioso que a busca pelo diamante durou muito pouco tempo. E logo as autoridades desistiram. Gente, era um diamante de 400 mil dólares. E assim, de um grande filme, no Grand Prix. É óbvio que os carros iam fazer um escarcel, não é mesmo? Então muita gente acha que essa história é fake e que foi uma estratégia de marketing pra fazer um buzz ali em torno do lançamento do filme. Será? O que vocês acham? Bom, agora eu vou falar sobre um crime bizarro e muito tenso que foi inspirado no filme Taxi Driver e que quase matou o ex-presidente americano Ronald Reagan. No dia 30 de março de 1981, o Reagan, que tinha assumido o mandato há pouco mais de dois meses, saía de uma reunião num hotel de Washington DC quando foi baleado no peito. O tiro atingiu o pulmão e por pouco não pegou o coração. Então ele foi imediatamente pro hospital, passou por uma cirurgia pra retirar a bala e logo se recuperou. E além de Reagan, outras pessoas também foram feridas com os tiros. Como o porta-voz do presidente, que é o James Brady. Que levou um tiro na cabeça, causando danos permanentes na sua fala e paralisia parcial. A partir desse acidente, o James virou um grande ativista do controle de armas. Em 1993, conseguiu implementar a Brady Bill, uma lei que melhora a fiscalização pelas autoridades de qualquer pessoa que planeja comprar uma arma nos Estados Unidos. Essas leis dos Estados Unidos sobre porte de armas são bem problemáticas não vamos nem entrar nesse assunto. Bom, o tiroteio foi cometido por John Hinckley um homem de 25 anos que era obcecado pela atriz Judy Foster que tinha em torno de 18 anos na época. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o John morava em Oklahoma e quando ele ficou sabendo que Judy tinha tirado um tempo na sua carreira de atriz pra se dedicar aos estudos na faculdade de Yale ele se mudou pra New Haven, em Connecticut, onde fica a faculdade de Yale. E aí, ele começou a perseguir a atriz, mandar várias cartas se declarando pra ela e até conseguiu falar com a Judy por telefone algumas vezes que sempre desconversava, desligava e mandava ele parar de ligar. E aí, o John também ficou obcecado pelo filme Taxi Driver em que a Judy interpreta a prostituta Iris. E foi daí que surgiu a ideia de assassinar o Reagan. Em Taxi Driver, a gente vê a história de Travis Bickel que era um veterano de guerra, que sofre de estresse pós-traumático e que vai, aos poucos, se tornando cada vez mais violento até criar um plano pra assassinar um senador. E aí, no dia em que cometeu a tentativa de assassinato contra o Reagan o John deixou uma carta pra Judy que dizia que ele tava disposto a sacrificar a sua vida e a sua liberdade pra ter uma chance com ela. e conquistar o seu amor e respeito com o assassinato. Olha que horrível! Bom, John foi a júri e foi declarado inocente por sofrer de insanidade, segundo as autoridades. Só que como ele tinha tentado matar um presidente ele foi considerado um perigo pra sociedade e foi mandado pra uma clínica psiquiátrica. O veredito causou uma grande polêmica na época porque, afinal de contas, muita gente não aceitou ele ter sido inocentado depois de tentar matar o presidente. Bom, o John permaneceu na clínica até 2016 quando foi liberado após 35 anos. Na época que o crime rolou, a Judy Foster disse numa coletiva que tava chocada e assustada com o que tinha acontecido e desde então não tocou mais no assunto. Até que em abril de 2021, esse ano ela deu uma entrevista pra um podcast e disse que essa estratégia de não falar sobre o caso durante todos esses anos foi uma ideia da sua mãe, que é publicitária. E aí, isso foi feito pra que a Judy não ficasse conhecida na mídia apenas como a pessoa que tava envolvida na tentativa de assassinato do presidente. E afinal de contas, foi mesmo uma boa, né? Porque ela não ficou conhecida dessa forma, então a estratégia deu certo. Jogos Mortais também inspirou uma pegadinha que virou crime e quase acabou muito, muito mal. Um dos meus filmes favoritos de terror psicológico é Jogos Mortais. E sim, Jogos Mortais também inspirou uma pegadinha, na verdade que virou um crime e quase acabou muito, muito mal. Bom, em Jogos Mortais, o serial killer Dick Saw sequestra pessoas e coloca elas em armadilhas mortais pra que elas precisassem tomar decisões extremas se quisessem sobreviver. Em março de 2007, duas meninas de 13 anos nos Estados Unidos decidiram pregar uma peça, Vibes Jogos Mortais. O que elas fizeram? Deixaram mensagens na secretária eletrônica do celular dos amigos, imitando a voz do Dick Saw e dizendo que eles estavam numa armadilha. Imagina a tensão! E aí, uma dessas pegadinhas não acabou muito bem, não. Segundo o ABC News, dentre as mensagens uma delas foi parar no celular de Beverly Dickson, uma mulher de 52 anos. Não dá pra saber se elas deixaram a mensagem pra mulher de propósito ou se foi sem querer. E aí, olha as ideias, gente. As meninas encarnaram o Dick Saw e falaram que uma das amigas da pessoa que atendeu, a Beverly, tava presa dentro da sua casa com uma chave dentro do seu coração e que um gás tóxico seria liberado em 10 minutos, olha isso! E aí, se a Beverly não quisesse morrer por causa do gás ela teria só 10 minutos pra encontrar a amiga dentro da casa tirar a chave do coração dela e abrir as portas, mano do céu! Só que a Beverly não tava em casa, ela tava num funeral, olha que mórbido. Quando ela ouviu a mensagem. Ou seja, se fosse uma coisa séria, né, se fosse real a pessoa que tava ligando, saberia que ela não tava em casa, né. O Dickson saberia que ela não tava em casa. Então é óbvio que foi uma pegadinha. Mas pegou a Beverly de surpresa, né, e ela teve um derrame cerebral. Socorro! Sério, muito tenso. Mas felizmente, a Beverly foi atendida a tempo, conseguiu se recuperar. E mesmo assim, né, semanas depois, o marido deu uma entrevista e disse que ela não tava conseguindo dormir bem por causa do trauma, muito tenso. Aí no fim, a polícia conseguiu rastrear a mensagem até o endereço de uma das meninas. E no final, as duas confessaram. Aí elas foram acusadas de assédio telefônico e tiveram que pagar 2 mil dólares de multa. Gente do céu, isso daí foi tenso, hein? Meu Deus do céu, olha as ideias! Digsoia fica como? Olha, se você curte um True Crime, esse vídeo foi pra você. Me conta aí o que vocês acharam. Se vocês querem ver mais esse tema de True Crime aqui no canal. Dá um like se você curtiu. Peço perdão pelo gatilho, mas eu avisei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis, vejo vocês no próximo vídeo!